Mentira! Vai mais rápido, ele vai dar o segundo vídeo de graça Mas não é mais rápido não Não dá nem pra falar na ida, é tão rápido que é É que não dá pra ver, parece que o Danilo sai tão rápido E agora, dá pra soltar a mão? Não dá, né? Não É muito rápido, mano É muito rápido, mano Ok Ok, pessoal, aqui você vai Oh meu Deus! Oh meu Deus! Muito mais rápido! Não! 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 Pula de cabeça pra baixo! Não! 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 Eu fiz adrenalina com o tempo o resto da minha vida esse ano! Caralho! Foi muito mais alto, Ed! Olha que dois elins aqui de cima, velho! Foi alto, hein, velho! Foi muito mais! Mariu! Ah, xiii! Ok, obrigado! Obrigado, tio! Isso é ok! Bate aí, você foi top! Foi top! Valeu! Aí grava aí! Eu sou foda! Porque sabe que eu não queria vir, seu filho da puta! Não dá, mano! Ainda bem que eu ando só de vezes... Aí! Tá tudo certo! Everything's fine! Essa segunda aqui agora foi que eu bode! Ah, não que não! Agora já deu! Foi alto pra caralho! Você tá louco! Achei que eu já tava lá no hotel! Do you mean, there we guys took your legs all the way out? Perfect! Essa foi mais rara que mais alto! Ah! Achei que eu já tava lá no hotel! Obrigado!